Ui, vibrou? Eu não vou atender. Sabe por quê? Deve ser o Rodrigo Lombardi ou Márcio Garcia. Não param de me ligar, tão achando que eu sou indiana. Mas hoje, nos 10 anos, eu só quero um gatinho aí. Vem cá, vem gatinho. Nelson Freitas, o gato do Zohatostel. Oi, querido. E aí, tá feliz, neném? Tá dentro, tá dentro dos 10 pra mais 10. Parabéns, tá? Invejoso. Eu vou beijar mais. Ui, vibrou? Eu não vou atender. Sabe por quê? Deve ser o Rodrigo Lombardi ou Márcio Garcia. Não param de me ligar, tão achando que eu sou indiana. Mas hoje, nos 10 anos, eu só quero um gatinho aí. Vem cá, vem gatinho. Nelson Freitas, o gato do Zohatostel. Oi, querido. E aí, tá feliz, neném? Tá dentro, tá dentro dos 10 pra mais 10. Parabéns, tá? Invejoso. Eu vou beijar mais.